Em uma palavra Melhores Rivalidades Viajou a bola dentro da área de cabeça, bateu a gol! Gol! Dos Madalenos! Um gol de cabeça, ganha a bola da área! O camisa 10 é ele! A referência! O destaque! O nome dele se chama Eli Ribeiro! Ele tem estrela! O moleque subiu no terceiro andar e bola na rede! Abre a lata Dois treinos vermelhos Eli Ribeiro! É o nome da torcida da maravilha! Ricardo é o capitão Tirou a defesa Rifa a bola agora Vem os Madalenos, quem sabe agora? Bateu de longe! Um golaço! Gol! 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 É! Dois Madalenos, meus amigos! Um golaço! Um golaço! E aí não faz a pose Quem foi? Eu não... Camisa 8! O camisa 8! Camisa 8! Vai jogar lá na área! Pega a bola! Olha o gol! 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 Do Madaleno! Sabe de quem? Sabe de quem? Ô camisa! 28! Isso! Camisa 28! Já Hilton! Alô Alain, meu diretor disso É Série B O papo daqui a pouco é Série A Por enquanto é Série B Vem mexendo na bola Tapa boa Quem sabe o quarto gol pode bater daí Experimentou, bateu! Um golaço! Um golaço! Olha o número Gol! Gol! Um golaço! Um golaço, meu amigo! O que é que é isso? O que é que... Fábio! O meu! Dominou! No começo da entrada da área Soltou a pancada agora Não deu, Alain, pra Pedro Lá na gaveta Lá do direito Raul da Cura e Jadome Fábio! Fábio! É o cara! Que pancada! Que estrela! Que estreia avassaladora dos Madalenos Quatro para cima do Estrela Vermelha, rapaz Trinta e nove minutos já jogados Quatro para o Madalenos Zero para o Estrela Vermelha, mais uma vez Estreou, como estreou Olha o Estrela, bateu É gol Gol Do Estrela Vermelha Diminui, parece que foi Miguel